Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sonhando E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sonhando Seja qual for o teu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te quer sonhando Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Oh, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos teus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sonhando E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo